Se você disser que eu desafino Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho feito igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Já viu você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração Seja com a sua música Seja com a sua música É que você não sabe Seja com a sua música E se você não sabe Seja com a sua música Música